Vou falar agora, vou contar a minha história Abre meu coração só pra meu Deus Meus olhos olham para o céu e choram Eu perdi tempo demais sem teu amor É Deus quem cura minha jornada E me mostra a estrada O caminho que me leva e me faz crer Não vivo mais perturbado Hoje os meus passos são guiados por Jesus Oh, 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 meu Deus Oh, 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 meu Rei Tu entraste em minha casa Hoje eu sei a tua história E pra sempre te amarei Oh, 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 meu Deus Oh, 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 meu Rei Tu entraste em minha casa Hoje eu sei a tua história E pra sempre te amarei Vou falar agora Vou contar a minha história Abre meu coração só pra meu Deus Meus olhos olham para o céu e choram Eu perdi tempo demais sem teu amor É Deus quem julga minha jornada E me mostra a estrada E me mostra a estrada O caminho que me leva e me faz crer Não vivo mais perturbado Hoje os meus passos Hoje os meus passos são guiados por Jesus Oh, 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 meu Deus Oh, 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 meu Rei Tu entraste em minha casa Hoje eu sei a tua história E pra sempre te amarei Oh, 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 meu Deus Oh, 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 meu Rei Tu entraste em minha casa Hoje eu sei a tua história E pra sempre te amarei E pra sempre te amarei Jumorro E pra sempre te amarei Vem! mundo 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 tudo Amém.